Música Muito bem amigos internautas da TV Sagi Nesse momento estou aqui na cidade de Cruzas Almas Onde acabou de acontecer aqui a final do 20º Campeonato Baiano de Fanfarras e Bandas A grande final Está aqui ao meu lado o prefeito da cidade de Cruzas Almas, doutor Raimundo Jean Doutor Raimundo Jean, qual a avaliação que o senhor faz desse brilhante evento? Um abraço a todos os internautas da TV Sagi Em especial a Márcio Carentes E a você Márcio Carentes, que está aqui também Quebrando esse gado aqui, dando a força aqui para a TV Sagi Com muita alegria, muita satisfação Estamos encerrando hoje na finalíssima do 20º concurso de Fanfarras A competição de Fanfarras do Estado da Bahia Onde Cruzas Almas cediu esse evento Apresentando a sua Fanfarras totalmente modificada Com equipe nova, com músicos novos, com instrumentos novos E estão aqui concorrendo Estamos esperando o resultado Mas acreditamos que estaremos entre os primeiros lugares Não tenho dúvida Pois foi uma das melhores, por que não dizer, a melhor apresentação Tem uma banda de Camaçari Uma favora de Camaçari que também foi muito boa Essa última que se apresentou Mas eu acredito que o Cruzas Almas Estão disputando esse primeiríssimo lugar Na 20ª competição de Fanfarras do Estado da Bahia Muito bem, qual a avaliação que o senhor faz Dessa grande participação popular Sendo que as pessoas estavam realmente polvorosas Inquietas aqui Na expectativa de ver aqui Principalmente a Fanfarras daqui da cidade de Cruzas Almas Qual a avaliação que o senhor faz O senhor contava realmente com essa participação maciça da população? Avaliação positiva, Marcelo Para todos nós Não foi diferente da nossa expectativa O nosso secretário de Escultura, Esporte e Lazor O Real está de parabéns Toda equipe, Polícia Militar Que é que se fez presente Corpo de Bombeiro O SAMU, a Ambulância da Prefeitura O Bombeiro de Cruzas Almas O Bombeiro Civil de Cruzas Almas E todos que direto e diretamente Foram responsáveis pelo sucesso dessa festa Desde 11 horas da manhã Se apresentou a primeira banda A primeira Fanfarras E agora está se encerrando às 21 horas Quer dizer, foram mais ou menos 10 horas de festividade E estamos aqui agora ansiosos para receber o resultado Mas tenho certeza que o resultado foi brilhante Participamos pela primeira vez Em uma etapa o ano passado E esse ano, graças a Deus Estamos sendo os anfitriões Em Cruzas Almas Da finalíssima do concurso de Fanfarras do Estado da Bahia E tenho certeza Se assim for possível Próximo ano estaremos de novo Participando ou aqui ou em outro município Para irmos investir nessa juventura Investir nos estudantes E nos músicos da nossa terra Na nossa Cruzas Almas Bom, doutor Jean É do nosso conhecimento que o Diga está passando O Centro Industrial está passando Para um processo de ampliação Ou seja, vai gerar emprego e renda Para o município de Cruz das Almas O, vamos assim dizer Já eleito E futuro E futuro governador do Estado Que vai assumir aí O governo do Estado Rui Costa Ele anunciou Que pretende Tem a intenção De fechar a Ebal E também a Sexta do Povo Consequentemente O que vai gerar Provavelmente Direta ou indiretamente Desemprego Qual a avaliação que o senhor faz Dessa atitude Do governador eleito Que vai assumir a gestão Já do governo do Estado da Bahia Já nos próximos dias É muito complicado Para nós não é surpresa Nós votamos no PT O PT está fechando A Sexta do Povo O PT está fechando As diretes dos municípios No interior da Bahia O PT está fechando As diretes No interior da Bahia Infelizmente Essa era a expectativa Mas a maioria do povo da Bahia Escolheu o PT Para governar Então vamos Agora só pagar o preço Que os eleitores Assim escolheram E respeitar a decisão Da maioria Do povo baiano Que escolheu Manter o PT Administrando o nosso Estado Vamos contra E vamos continuar Com a nossa voz Sempre contra A maneira deles governarem Responsavelmente Negligenciamento Sem segurança Sem educação Sem saúde E agora Mais ainda Fechando a Sexta do Povo Fechando as diretes Fechando as diretes Do nosso Estado Então vão ser Quantas fábricas Que vão ser instaladas Aqui no Dica Já para o Próximo ano Já estamos em construção De três indústrias Que já vão ser instaladas Já estão construindo Seus galpões E no próximo semestre Estaremos inaugurando E outras indústrias Estamos indo buscar Para instalar No nosso destino Do Chão Haja visto Que o ex-prefeito Durante oito anos Não colocou uma indústria No destino Que foi criado Nas outras Gestão minha Então passamos oito anos Sem ter instalação De nenhuma indústria Nós já estamos instalando Três indústrias E outras e outras indústrias Voltarão para a Cruz das Almas E outras novas Virão para a Cruz das Almas Haja visto Que sempre fui também O gestor Do trabalho Do emprego Da geração de emprego Pois é Mesmo sem o apoio Do governo do Estado O senhor está conseguindo Realizar diversas obras Inclusive A realização De calçamentos Com recursos próprios Então No seu ponto de vista Isso Isso é um grande marco Também na sua gestão Que A gente sabe Que para todo prefeito É muito difícil Conseguir realizar obras Sem o apoio Do governo do Estado Não é verdade? É Mas o homem Quando quer fazer Faz O homem com trabalho sério Estamos fazendo aí Marcelo Como você bem falou Várias obras Com recursos próprios São pavimentações São escolas São oito refeitórios Estão fazendo com recursos próprios É um calçamento Do Bela Vista De quase um milhão de reais É o calçamento Da Carmelita Barbosa Alves São várias Várias Avenida Carmelita Barbosa São várias obras Com nossos recursos Graças a Deus Estamos aí Vamos continuar Com racionalidade Com sabedoria Com inteligência Administrar esse município Trazer mais obras E pavimentações Do nosso querido Procurador Principalmente Voltando a geração de emprego Quero agradecer a você Quero agradecer a TV Dar um abraço a vocês Que mais uma vez Vem aqui para assistir Já a Cruz das Almas Perfeito Aproveitamos a oportunidade Já que já estamos aí No mês de dezembro Próximo do Natal Final de ano Qual a mensagem Que o senhor tem Para deixar para seus eleitores Para os munícipes Aqui da cidade de Cruz das Almas Desejar uma Grande virada de ano Desejar um bom Natal Para todos nós Para todo o povo De Cruz das Almas Para todo o Bahia Para todo o Brasil E um ano novo Cheio de paz De esperança De sucesso De realizações E já antecipar Aqui para o povo do Grazal No dia 31 Estaremos fazendo Uma festividade De fechamento De ano Na praça Para o povo Não passar o Réveillon Triste Sem um evento Vamos ter um evento Aqui na praça Com respeitabilidade Com seriedade Sem abusar Dos recursos próprios Porque temos que administrar Com muita seriedade Vamos fazer o nosso Réveillon Aqui A medida da nossa condição Mas não vamos deixar A virada do ano Sem ter uma festividade Para o povo do Grazal Muito obrigado a você Muito obrigado A mascarinha E a TV Sage E uma boa noite A todos vocês Aqui é o repórter Marcelo Santos Para a TV Sage Esta minha E a TV Sage A TV Sage Musica Legenda Adriana Zanotto